Quem também declarou parabéns, quem deu felicidades a Evandro Leitão, foi o prefeito José Sarto, que parabenizou o petista nesta segunda-feira pela vitória nas urnas neste segundo turno, nas eleições municipais que ocorreram no último domingo, dia 27. Essa é a primeira manifestação do pedetista após o resultado das eleições. Ele fez essa publicação nas redes sociais, como a gente já acompanha aí na tela. Você está vendo, parabenizo o prefeito eleito José Sarto. Parabéns ao Evandro Leitão, eleito próximo prefeito de Fortaleza, resultado de um processo democrático que expressa a vontade da nossa gente. Desejo sucesso nessa nobre missão de servir aos fortalezenses. E estou à disposição para fazer uma transição tranquila, para que nenhum serviço e política pública sofra prejuízos no andamento e para que ele possa iniciar o seu governo com conhecimento detalhado de toda a estrutura administrativa. É essa a fala, então, do prefeito eleito José Sarto. E é assim que tem que ser, o prefeito atuando para o bem da cidade, trabalhando para que não haja nenhum tipo de descontinuidade dos serviços, das ações, das obras aqui na capital.